É, voltando aí, né, dessa injusta expulsão, né, graças a Deus foi absorvida, tudo correu bem e agora procurando trabalhar durante a semana, né, temos um jogo importante nesse domingo aí contra a equipe do Corinthians, voltando, tá à disposição, independente de começar ou esperar, procurar ajudar o Botafogo da melhor maneira possível. Bom, o Corinthians vem com tudo aí pra cima, né, porque perdeu duas seguidas, uma pelo Paulista, como que vocês esperam o adversário neste domingo aqui no Santa Cruz? A equipe do Corinthians é sempre uma equipe difícil, independente da situação, né, a gente, eles vêm fazendo um grande campeonato, não condiz só pela derrota que eles tiveram no outro campeonato, é uma equipe forte, independente dos jogadores que venham jogar aqui, eles vão vir em busca da vitória e cabe a nós fazer o nosso trabalho, fazer o nosso papel aqui dentro de casa, pra que a gente possa também não ser surpreendido e acabar surpreendendo eles aqui dentro. Você prefere jogar contra o time titular do Corinthians ou contra o time reserva? Não, pra gente não tem muito essa situação não de titular ou reserva, a gente sabe que o jogador que veste a camiseta do Corinthians, ele, independente de ser titular ou reserva, ele vem pra dar o seu melhor e honrar a camisa do Corinthians, igual, igualmente nós aqui com a camisa do Botafogo, a gente veste a camisa, independente de quem vai entrar jogando ou não, a gente tem que honrar a nossa camisa e fazer o nosso papel dentro de campo. O que você percebeu de mudança desde que chegou o Márcio Fernandes, na forma como o Botafogo passou a jogar, algumas mudanças foram feitas no time titular, você por exemplo foi titular antes da suspensão, o que você sentiu de diferença na postura do time? A nossa equipe mudou um pouco mais o estilo de jogo, é uma equipe que retém um pouco mais a bola, a gente tem tido uma movimentação um pouco maior, com um pouco mais de paciência ao trabalhar a bola na linha de intermediária e até mesmo na linha de ataque, temos encurralado as equipes que, pelo menos nesse jogo contra o Mojimirim, a gente sofreu pouco e tivemos muito mais chance de ganhar o jogo do que de perder. Então as alternativas aumentaram, acho que a equipe está assimilando bem o trabalho do professor Márcio, então acho que agora é procurada a sequência nessa semana que nós tivemos proveitosos de trabalho para que no domingo ocorra tudo bem. O atacante alemão quando chegou disse que o Botafogo tinha dois jogos seguidos em casa contra o Mojimirim e agora contra o Corinthians e tinha que vencer os dois para entrar de uma vez por todas na briga pela classificação, a próxima fase. Bom, venceu já o Mojimirim, agora é o Corinthians, só a vitória interessa ou por ser o Corinthians o empate também é um bom resultado ou não é um bom resultado pelo fato do jogo ser aqui em Ribeirão Preto? A gente sempre vai entrar nos jogos para ganhar, temos que procurar os três pontos porque estamos jogando dentro do nosso domínio, não tem muito o que escolher. Eu acho que tem uma coisa que eu sempre falo, quando a gente só dá valor em um ponto quando a gente perde os três. Então acho que a gente vai ter que saber jogar esse jogo contra o Corinthians, sabemos que temos que ganhar o jogo para a gente começar a brigar lá em cima, incomodar as equipes que estão lá em cima e a gente sabe que uma vitória contra o Corinthians nos dá moral. contra um grande, vamos encostar lá entre os líderes do campeonato, entre os líderes do grupo. Então a gente vai entrar consciente daquilo que a gente tem que fazer, mas também a gente tem que jogar conforme as circunstâncias do jogo, impor o nosso ritmo e vamos brigar pela vitória a todo momento. Bom, o Botafogo tem a defesa, o Corinthians tem a defesa menos vazada do campeonato, sofreu apenas seis gols. Você como atacante, acho que o Botafogo vai ter um pouquinho mais de dificuldade, porque vai ter pela frente essa barreira corintiana aí? É, o time do Corinthians nos últimos anos foi conhecido como uma defesa bem consistente, a gente sabe, tem acompanhado, mas a nossa equipe também é uma defesa consistente, é uma defesa que toma poucos gols, marca forte, temos qualidades para sair jogando, temos qualidades para marcar, isso hoje em dia é uma virtude, não é demérito nenhum você saber marcar, você marcar forte, saber esperar a hora de defender e a hora de atacar e a nossa equipe está achando esse tempo ideal dentro da partida. Então, acho que vai ser um jogo equilibrado, por esse mesmo motivo que você falou, das duas defesas serem defesas equilibradas, mas acho que a gente vai ter que fazer bastante movimentação, se movimentar, não ficar encaixado na marcação deles, para que a gente possa achar os espaços, para que a gente possa conseguir fazer os gols. Serginho, você já tinha trabalhado com o Márcio em outra oportunidade e teve esse reencontro no Botafogo. E já no jogo contra o Mojimirim, mesmo com pouco tempo de trabalho, já deu para perceber uma mudança enorme no jeito de jogar do Botafogo, mais bola no chão, mais paciência, mais toque de bola, para os homens de frente, é muito melhor jogar assim, né? Ah, sem dúvida, né? Para mim, o Diogo, o próprio Alemão, o Nunes, os meninos ali que jogam na frente, nós sabemos que quando a bola chega no chão, a bola chega redonda, nós que somos jogadores rápidos de mobilidade, jogadores que tem um pouco mais de facilidade no drible, a bola quando vem no chão, vem limpa, para nós com certeza é mais fácil, né? A gente tinha um esquema de jogo que era um pouco diferente, né? Mas a equipe se adequou bastante, o Márcio já tinha trabalhado com ele, como você disse, e eu já conhecia esse estilo de trabalho dele, que favorece muito a equipe que joga para frente, né? Tanto que vocês puderam acompanhar esse jogo contra o Mojimirim, a nossa equipe nas bolas de transição foram o fator prepoderante, né? Para a nossa equipe fazer o segundo gol, no caso. Então, acho que isso vem nos mostrando, ele vem colocando a cara dele no nosso time, então acho que daqui para frente só tem a melhorar. Para fechar, por já ter esse conhecimento do Márcio e ele seu, você acha que você sai na frente na disputa por uma vaga no time ou não tem isso? Não, não tem isso não, a gente tem que cada dia provar dentro do campo, né? Apesar dele já me conhecer e tudo, mas cada dia, cada lugar é uma história, trabalhei com ele há um tempo atrás, mas isso eu tenho que provar todo dia que eu tenho que ter a condição de jogar, que eu tenho que mostrar dentro do campo, nos treinamentos, nos jogos, Tem que fazer gol, então acho que isso que vai me dar a condição de ser titular, ou não, né? Mas eu estou aqui para ajudar, como eu sempre disse, independente de estar jogando ou não, eu estou para ajudar e quando eu for solicitado, vou dar o meu sangue, dar a minha vida ali para poder ajudar o Botafogo.